Atenção! Se você sofre de ejaculação precoce com o tamanho do seu pênis ou se você não tem tanto potência como gostaria, esse sem dúvidas é o vídeo mais importante de sua vida. Pois nos próximos 5 minutos eu irei te mostrar como resolver esses problemas de uma única vez. Um homem tem que ter um pênis poderoso. E eu vou te dizer como ter um em apenas 2 semanas. Olá pessoal! Sem entrar em rodeios, as mulheres gostam quando o seu homem tem uma ferramenta potente. Isso é certo! Claro que os sentimentos também são importantes. Tal como a ternura, a confiança e muitos outros. Mas quando estão dentro de uma mulher, só a fisiologia pura funciona. O comprimento e o diâmetro são criticamente importantes. As mulheres não amam só com os ouvidos, também gostam deles grandes. Talvez algumas miúdas mais inexperientes ou tímidas não se importem. Mas será que terá interesse em estar com elas? Prefere tédio a fogo de artifício? Se for o seu caso ou então ignore esta vídeo porque não precisa da informação que se segue. Se quiser ter uma tigresa no quarto, que lhe arranhe as costas e grite tão alto que o vizinho que vive a 5 quarteirões fique com tesão. Então em vez dos habituais 15x2,5 cm você precisa de um tamanho sério. Pelo menos 18x4 cm. Então, como conseguir um pênis enorme e grosso? Já tinha dito que não ia estar com rodeios. Quero ser direto. Não sou uma pessoa altruísta e já divulguei anteriormente o produto de que vos vou falar por dinheiro. No entanto, o que eu promovi não era uma farsa ou imitação. Mas um produto realmente eficaz que experimentei em mim mesmo e que me ajudou. Vejam as imagens no link abaixo da descrição deste vídeo. História de Tarzan Em tempos, eu fui um pobre coitado sem dinheiro e desesperado para encontrar um trabalho. Saí da minha cidade natal e fui para Lisboa. Andava à procura do meu lugar no mundo. Era um tipo forte e alto. Um entre milhares nessa grande cidade. Sustentava-me com os trabalhos que aparecessem. Trabalhei como segurança num estalheiro de obras. Fui vendedor numa loja de móveis. Tentei a minha sorte como modelo. Trabalhei como gerente num salão de beleza. Fiz anúncios como modelo. Abri um desfile da linda evangelista quando ela esteve em Lisboa e participei num desfile de Fatos Versace. Pela primeira vez a sorte sorriu-me timidamente quando fui convidado para aparecer num videoclipe musical. Apareci durante 10 segundos e quase sempre de costas. Talvez tenha sido coincidência. Mas eu acho que nada na vida acontece ao acaso. Há sempre causas subjacentes e irregularidades que devem ser reveladas. A não ser que seja um pedaço de esterco a flutuar num esgoto. O diretor e o operador de câmara compreenderam intuitivamente que se eu escolhesse uma imagem de macho, eu ficaria a perder pois o meu pacote não era suficientemente bom. Eu tinha músculos, mas o que estava baixo não passava de uns tristes 15x 2,5 centímetros. Depois do vídeo, repararam em mim e fui convidado para trabalhar como stripper. O público aceitou-me mas não enlouquecia as mulheres. E eu sabia porquê. Portanto, tomei algumas medidas. Paguei imenso dinheiro e recebi um gel recente para aumento do pênis do Zawa. O tipo que me vendeu jurou-me que aquilo era eficaz. Ele percebeu perfeitamente, pelo dinheiro que lhe paguei, que lhe esmagava a cabeça se aquilo não resultasse. Mas não tive que fazer isso. Comecei a usar o gel seguindo religiosamente as instruções. Sendo que as instruções eram do tipo aplique regularmente. Após 5 dias já tinha 17,3 centímetros. Nada mal. Mais 6 a 7 dias e fiquei com 18,4 centímetros. Após um mês já tinha 24,5 centímetros. Claro que a velocidade do aumento diminuiu, já que o meu pênis já estava próximo dos limites genéticos pré-definidos que geralmente nem são atingidos pela maioria das pessoas. Por algum motivo, a mãe natureza retém esse potencial. Só nessa altura surgiu o Tarzan em 1999. Estava solteiro e a moral era provavelmente mais ambígua em Lisboa nessa altura. Por isso as mulheres viram imediatamente mudanças drásticas. Já agora, nenhum dos meus bícebes cresceu um centímetro que fosse. Por isso sei exatamente porque me tornei o Tarzan. Pessoal, agora algumas palavras sobre o motivo pelo qual confiei neste mesmo gel e paguei imenso dinheiro por ele em vez de experimentar massagens, aparelhos de vácuo, pesos, entre outros. Lembre-se, o vosso pênis não é só um músculo. Ele sobe e endurece, não por contração das fibras como acontece num músculo, mas por preencher os corpos cavernosos com sangue. O famoso Viagra funciona precisamente dessa forma, aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis. Por isso, se o pênis não é um músculo normal, é impossível treiná-lo com exercícios. Se alguém vos disser que é possível, então é mesmo treta. O pênis é um órgão que contém um enorme número de vasos capilares e corpos cavernosos. Se quiser tornar a sua pila maior, deve aumentar a capacidade dos corpos cavernosos. Assim, a sua elasticidade deve ser melhorada. Este gel melhora a elasticidade através de substâncias especiais. Portanto, não há milagres. Com o tempo, o pênis irá aprender o seu novo tamanho e o gel já não será necessário. Quero também acrescentar que todas as substâncias são naturais e não provocam efeitos secundários. Como podem ver, sou saudável e sinto-me ótimo. E agora, algumas das selfies de que falei. Vejam e invejem. Isto é o que pode ser atingido por qualquer um de vocês. E se a mãe natureza não tiver sido poupada, poderá ser realmente grande. Como funciona o macho macho? Os fermentos especiais que compõem parte do produto têm uma influência benéfica nos tecidos do pênis. Tal como as câmaras do corpo cavernoso do pênis se alongam sem causar danos a este último. O que facilita o aumento real do pênis em comprimento e em espessura. O creme aplica-se diretamente no pênis ereto com os movimentos de massagem. É garantido que depois da massagem com o macho macho, o tamanho do seu pênis aumentará mais 5 centímetros. Para fazer maior efeito, aplique o creme cerca de meia hora antes do ato sexual. Isto dá-lhe a estimulação extra para o aumento do pênis tanto em comprimento como em espessura. Com o macho macho, o êxtase da sua companheira está garantido. Você sabe o que as mulheres querem e como pode lhe pode dar isso. Com o maxi se fará com que peçam ainda mais é. Mais. Um prazer sexual potente. Uma fórmula unicamente a produção de testosterona no sangue. A hormônica que constitui a chave da força dos homens de sucesso. Todas noites, cada noite. Graças à durabilidade de muitas horas e a ereção de aço você irá tornar-se no mestre da maratona sexual. Resultado rápido sem efeitos secundários em apenas alguns dias vai sentir uma ereção de pedra e experimentar uns orgasmos muito fortes. Portanto, resolva seu problema começando ainda hoje. Clique no link que está na descrição deste vídeo e veja mais depoimentos de que uso o macho macho. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.